Olá amigos, estamos começando mais um Gente Especial no Clima Junino, hoje sexta-feira 13 e dia de Santo Antônio. Estamos no Maria José Recepções 2, onde o deputado federal Voner Queiroz e sua esposa Tânia vão receber vários amigos, autoridades, políticos e também artistas. Você confere tudo a partir de agora. E eu estou ao lado de uma das grandes atrações do forró de Voner e Tânia, o Benil, que é caroaruense e faz o maior sucesso. Benil, a agenda é cheia. Benil, graças a Deus. Esse mês de junho são 17 shows. A gente está percorrendo o Nordeste, Pernambuco, Bahia, que a gente vai ver na próxima semana. Então, graças a Deus, tem muita coisa. Até o final do mês está tudo lotado. Benil, o que é que o público pode esperar do show de Logo Mais? A gente está andando com a turnê Forró Todos os Tempos, que é a turnê que foi na Globo Nordeste, que foi o especial. E aí a gente está andando com esse show durante todo esse ano, afora. Então, a base é esse show. Mas aí eu trago muita coisa de forró das antigas, que eu gosto muito também, com a roupagem que a gente coloca diferente. Então, é o forró de todos os tempos mesmo. Vai ter coisa do Luiz Gonzaga, até coisa minha, passando por Mastruz, por Petrúcio, por Santana, por Arciolo Neto. Então, tem muita coisa. Obrigado, Benil. Um abraço. Sucesso. Valeu, Tiago. Todo mundo que está ligado aí na TV Criativa. É muito bom estar com você aqui mais uma vez. Você sempre dá todo esse apoio, toda essa moral à carreira da gente. Eu falo por mim, falo por Geraldinho, por todos os reféns que vêm por aqui para fazer o trabalho. Eu sei que você recebe a gente muito bem sempre e divulga muito bem o trabalho da gente. Então, muito obrigado e vamos forrosar que o mês está só começando. E no programa Gente Especial, eu tenho uma honra de conversar com o prefeito do Recife, Geraldo Júlio. Veio prestigiar aqui o amigo Vônei Queiroz. É isso aí. Uma noite muito agradável, uma festa muito animada. É um prazer da gente reencontrar Vônei, Zeca Heróis aqui, Tânia também. Muito, muito agradável a noite de hoje. Com música boa, com gente bonita, gente se reunindo aqui. Estamos com uma noite muito boa. E Caruaru sempre lhe recebe de braços abertos. É muito bom ser recebido aqui em Caruaru. A gente vem da capital. Eu gosto muito dessa época junina, do São João. Estou muito feliz. Lá no Recife vai ter um São João muito bonito, mas a gente sabe que aqui em Caruaru também tem uma festa muito grande e muito bonita. Já marcou alguma data para vir para o São João de Caruaru? Não, a gente ainda está agendando, estamos preparando. Esse período é um período bastante corrido. Mas certamente vou vir encontrar Zeca Heróis aqui e participar de uma noite de São João aqui em Caruaru. Pois é, bom. Prazer e um bom São João para você. Obrigado, obrigado a todos os caruaruenses que tenham um belo São João, que façam aí o maior São João do mundo. E você não soube me fazer feliz Música E ao meu lado eu tenho um pré-candidato a governador de Pernambuco, Paulo Câmara, prestigiando um amigo Vônio Equeróis. Sem dúvida, Vônio é um grande amigo e estamos aqui em Caruaru, no maior São João do Brasil, brincando com ele, também com o prefeito do Zé Queiroz, pessoas amigas, que tem ajudado o Pernambuco. E é sempre bom, a gente está se confraternizando em momentos como esse e um momento como São João de Caruaru tem que ser comemorado sempre. Paulo, e uma grande maratona que começa agora para você. Sim, estamos percorrendo o Estado, estamos conversando com as pessoas, fazendo nosso programa de governo, que vai ser apresentado à sociedade a partir do mês de julho, quando iniciar a campanha eleitoral. E o branco sempre presente, sempre presente a paz, a paz que a gente procura para o nosso Estado e procura para o nosso país. Já tem dada para vir para o São João de Caruaru? Já estive na abertura aqui do São João e vamos voltar ainda, vamos voltar aqui na próxima semana para brincar mais ainda. Bom São João, Paulo. Obrigado, bom São João para todo mundo. Um grande abraço. E quem também prestigia o forró de Ivone Queiroz é o pré-candidato a vice-governador do Estado e deputado federal Raul Henrique. Boas-vindas. Muito obrigado. Prazer. É a primeira vez que eu venho com esse forró de Ivone. Ele sempre me convida, mas acontece de coincidir com outros compromissos. Ivone é uma pessoa muito querida em Brasília, da bancada federal. Eu vejo muita gente aqui presente. Tudo é resultado do conceito dele. De uma pessoa querida e admirada que ele é. Raul Henrique, uma grande campanha de vocês começa a partir de agora. Exatamente. A gente está chegando agora no sertão de São Francisco. Decolamos lá de Paulo Afonso e vamos decolar para Recife daqui porque amanhã de manhã, o primeiro compromisso já é às 8 da manhã. Campanha corrida, mas uma campanha muito gratificante porque a gente sente que a receptividade da população é muito boa. a mensagem da continuidade do trabalho de Eduardo. Isso tudo é uma coisa muito gratificante de fazer. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e bom São João pra você. Eu que agradeço. Eu ainda volto aqui. Venho na festa de João, João Lira Neto. Devo passar por aqui no São João ainda de Garuaru. Com muita alegria pra mim. E quem também prestigia o arraial de Vônequeróis é o prefeito João Menonça. João, a expectativa de uma boa festa hoje aqui. Garuaru é o berço do São João, do Porró, da cidade acolhedora. E Vône e do Zé Gueróis são pessoas assim magníficas. É uma história que se confunda com a jovem de Garuaru. E nós estamos aqui para dizer que Garuaru precisa cada vez mais crescer. Que é uma cidade importante pra todos nós da região. E quem também prestigia aqui o Forró Nivône e Tânia Queiroz é o empresário Célio Gandas, mano. Ele que ganhou, ele que é do restaurante Papião e que ganhou o celular para a Copa do Mundo. Uma grande satisfação, né Célio? O celular pra mim foi um grande presente pra mostrar o quão importante trabalharmos a qualidade do alimento, do procedimento, da cozinha, de tudo. E quem ganhou fomos todos nós, né, a sociedade. Então é muito importante o trabalho da vigilância, a prefeitura foi muito importante. O Caruaru ganhou muito com isso. Todos nós ganhamos. E quem ganhou fomos todos nós, né, a gente tem uma boa 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 boa. E quem também prestigia o casal Vora e Tânia é a Ana Raiz, prestigiando um grande evento aqui em Caruaru. Nós estamos mais uma vez em Caruaru para prestigiar o São João desta cidade, que é o maior São João do Brasil. E viemos para a festa de Boa Nequeiroz, que é nosso amigo e que sempre nos convida para participarmos desta união de amigos que vem festejar o São João. Ana, já tem data para voltar para o São João de Caruaru, lá no pátio do dia 20. Acredito que na próxima semana nós estaremos de novo por aqui. Obrigado e boa festa. Muito obrigada, muito obrigada. Quero desejar a todos de Caruaru e a todos que venham a esta festa, que brinquem muito, que se divirtam e que façam o São João de Paz. E hoje em especial conversa com o prefeito de Caruaru, José Queiroz. Mais um grande evento aqui do Arrasta Pé no terraço de Boa Nequeiroz, prefeito. Mas um grande evento se incorpora a tantos grandes eventos, como o de Marcolino, como o de Jota Lagos e enfim ao nosso São João. E nós estamos felizes porque foi uma noite muito bonita, muita gente brincando, Santana agora mesmo dando um show. E isso faz parte do São João de Caruaru. É essa autenticidade, essa espontaneidade que se transforma em festas bonitas e que cada dia mais se afirmam no cenário pernambucano e brasileiro. Prefeito, e o clã político aqui prestigiando o Vônei e o senhor? Ainda não. Uma coisa é certa. Hoje a gente teve muito político aqui. Agora ainda estamos indefinidos e vamos mais adiante um pouquinho. Vamos aguardar. Prefeito, de onde vem tanto gás para aguentar a maratona de junho? Rapaz, eu acho que o gás vem da energia do povo. É na campanha, é na administração e nas festas. E esse gás está sobrando para muita coisa ainda mais, para trabalhar e inspirado em Deus, fazer as coisas boas para Caruaru. E um grandioso São João, Carlos, prefeito. Não tenho dúvida. O São João, eu posso te dizer que na avaliação do público, o São João já é maior do que o do ano passado. E daqui para o fim do mês, com as grandes atrações, é que vai explodir de contentamento, alegria, forró para turista ver. Uma grande satisfação conversar com o senhor, prefeito. E um prazer, mais uma vez, a gente poder falar que são vocês que fazem exatamente esse tempero especial e radiando para longe as coisas boas de Caruaru. E ao meu lado, o grande afliteando da noite, o Vônei Queiroz. Vônei, uma grande festa aqui no Marejo Zé II. Pois é, é uma oportunidade de a gente reunir os amigos aqui, amigos de Caruaru, do Agreste, de Pernambuco todo. Recebemos aqui prefeitos, deputados federais, estaduais, a ministra Narraes, o governador João Lira. E para nós é uma grande alegria poder mostrar o quê? Forró, comida típica, animação do povo de Caruaru para esse povo que vem de fora. E para o povo de Caruaru também, que é nosso amigo. E já virou tradição, arrasta o pé no terraço. Pois é, desde 2009 que eu vazia na minha casa, né? Agora eu saí da casa e fui para o apartamento. Aí não cabe mais, né? Aí a gente veio para cá e deu certo, parece que o povo está gostando. E muitos políticos de renome nacional e aquele prestigiano. Pois é, a turma compareceu, a amizade que a gente fez, a consideração, o respeito que a gente tem com essas pessoas e eles retribuem com carinho também e atenção com a gente. Vônei o São João de Caruaru aí pegando fogo. Feito um animadíssimo, né? Quem é de Caruaru. Caruaru é a principal festa do ano, é a alegria, a satisfação que a gente tem durante essa época de junho. E eu estou muito feliz com mais um grande São João que é a cidade faz. E um ano de política e Copa do Mundo, Vônei. É, deixa passar a Copa do Mundo que a gente começa na política só em julho, né? Vamos agora curtir o São João e curtir a Copa. Bom São João, obrigado e bom São João para os telespectadores. TELESPECTADORES MÚSICA TELESPECTADORES 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 A CIDADE NO BRASIL E esse foi mais um GENTE ESPECIAL, diretamente da festa do querido casal Vônen e Tânia Queiroz, aqui no Mário José 2. Santana e Benil foram as atrações. Enes políticos passaram pelo evento. Espero que todos vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. TV CRIATIVA.COM